O que é isso, amigão? Os super-heróis vão à escola de roupa. Acabei. Lancheta? Tá ali. Tá bem. Mochila? Na porta da frente. Legal. Mas você tem a última edição da Science Tomorrow? Ai, obrigada, obrigada. Tá legal, uma condição. Se mudarem o status de Plutão de novo, tem que pegar leve comigo, porque eu sou uma montanha russa de emoções. A gasolina tá acabando. Temos que pousar. Chegando pro pouso. Então, e agora? Livros na mochila. Livros na mochila. É, eu conheço um super-herói que ia ganhar um cachorro hoje. Só que se ele não se arrumar pra escola, eu não sei, não. Ah, não, eu vou, eu vou. Tô indo. E o que mais? E o almoço? Isso. Obrigado, pai. Tá aqui. Obrigado. Você tá animado? Vai ser hoje, hein? Ok. Então é a apresentação sobre o cachorro... De novo? Como você sabe, hoje é o último dia da adoção de animais na escola. Uhum. E esse cachorro é o melhor pra nossa família. Ele tá no abrigo há muito, muito, muito tempo. E ele merece um lar. Ele é leal, inteligente, brincalhão e... É muito, muito fofo. É um cachorro bem fofo. Mãe, por favor, a gente pode adotar um cachorro? É o último dia. Não sei, Sofia. Quer dizer, o que eu posso fazer, sabe? Ah... Com todos esses brinquedos, se não adotarmos esse cachorro hoje! Bom dia. Oi. Oi. Oi, Bianca. Quer ovos? Quero só um pouco, mas... Eu vim me despedir de você e do seu pai. Pra onde você vai? Ah, o meu trabalho tá me mandando pra Chicago. Tem um grande julgamento. Contra os vilões? É. Vão enfrentar vilões com papelada. Ok. Ei, Bianca, adivinha? O quê? Vamos adotar um cachorro hoje. Ah, um cachorro? Mas que ótimo! Você tá animado? Ah, eu sou o mais animado. Que ótimo! Bianca? O que foi? Você gosta de cachorro? Eu amo cachorro, mas eu sou... Muito alérgica. O quê? Sério? E como é que eu não sabia disso? Não sei. O assunto nunca surgiu. Ô, 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 você quer brincar com os amigos caninos? Tchau. Tchau. É, desculpa, é que ele... Não! Ele tá querendo tanto um cachorro há tanto tempo e... Não, o que é isso? Você pega o cachorro e eu tô amante alérgico. Tá tudo bem. Um mês inteiro? Eu sei, mas eu te ligo assim que pousar à noite. Há que horas? Hoje é o último dia de adoção de animais na escola e vamos trazer o cachorro pra se adaptar. E eu tenho que dar uma olhada num projeto de trabalho, então eu... É, pensei em... Por isso, Owen é obcecado por super-heróis. Ele vive com um. Obrigado por ser tão compreensivo com essa... Com essa coisa de super-pai. Ah, por favor, super-pai é fofo. Ele pode ser super-fofo, só que eu sei que isso fez a gente levar as coisas bem mais devagar e eu quero que você saiba que eu agradeço muito a sua paciência. E fico muito feliz em fazer isso. Mas eu queria saber... Ok, pra onde a gente vai? Eu entendo. Ok, eu acho que vamos usar esses tempos separados pra pensar em nós. Sim. Entre processos que impulsionam carreiras e adoção de animais. O super-pai dá conta. Tá. Bom trabalho. Oi, bom dia. Oi, Jane. Bom dia. E aí, como você tá? O que é isso? Eu até adicionei um orçamento por itens pra agradar a vereadora Poliçar. Que isso? Você tá deixando a gente mal. Obrigada. Obrigado. Oi. Ei, hora do brainstorm. Hum, tá bom. Tá. Um segundo. Alô? Kate? Vem aqui, por favor. Ok. Tá. Tô indo. Entra. Senta aqui. Tá certo. Mas antes de você falar, eu queria dizer que eu tenho um longo histórico de fazer excelentes filmes pra este estúdio. Nós sabemos. E acredito que somos o futuro da animação, porque corremos riscos, sabe? E às vezes esses riscos são... Eu posso... Por isso, eu queria te tranquilizar. Kate! Sim, sim, sim. Nós sabemos. E seria um desserviço se eu não contasse a você que o seu curta Lightway foi aceito no Festival de Animação na Georgia no final do mês que vem. Mas o vencedor... Se qualifica pra indicação ao Oscar de melhor curta de animação. Tá falando sério? Não é sério. Muito sério. Adoramos. E se você refizer o final como conversamos, achamos que este curta tem profundidade criativa pra ir até o fim. Já aceitaram pelo clipe inacabado de 30 segundos que enviamos? Eu só preciso de dois minutos. Tá? Tá. Tudo bem. Ok. Me dá dois segundos. Eu tô ouvindo. Tá legal. Não vamos decepcionar. Vamos te surpreender. Kate. Sim? Por curiosidade. Sim. Como o final está? Um desastre. Tá um desastre. Temporada de prêmios? É sério? É! Eu gostei. Ficou incrível. Eu sei. Então temos seis semanas pra pensar num final novo e animar. Desculpa. Seis semanas? Isso. Legal. Legal, legal, legal. Bom, estamos ferrados. Não, que isso. Não estamos ferrados. Não estamos ferrados. Vocês são os melhores animadores do planeta, tá? A gente consegue. Tudo bem. De certa forma, podemos dizer que já conseguimos. Porque já temos um final. Não. O final perfeito que você mantém. E como diretora, vou ter que dizer que essa é a direção errada. Fala, Jordan. Desculpa. Eu sei que eu sou nova aqui, mas... Me expliquem por que não podem estar apaixonados. Não, 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 não. Ah, o que é isso? O que foi, gente? O que foi? O que eu fiz? Não pode chegar aqui e falar essas coisas na frente da Kate. Eu não sou contra o amor. Não, 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 não. De jeito nenhum. Vamos contar quantas histórias de amor você criou. Ah, espera. Nenhuma. Não dá atenção. Primeiro, não. Eu amo o amor. Só acho que não é pra mim. É pra isso. Pra história. Você disse que tem que ser ótimo. Bom, alguma das melhores histórias já contadas são histórias de amor. Sem amor, a Odisseia falaria sobre um cara perdido num barco por dez anos. É, Kate. Essa história tem luz estelar. Um resgate ousado. Ela quer ser um romance. Eu sei, tá? Ah, mas o estúdio tá se arriscando muito, porque acham que vamos pensar em algo original, o que significa superar expectativas. Tá. Tá legal. É justo. Obrigada. Ok. De amiga pra amiga. Tenho o que perguntar. Tem certeza que não está deixando as suas questões pessoais atrapalharem a história? Eu não tenho nenhuma questão. Ah, o Liam. Espera um pouco. Oi, Liam. Eu vou te colocar no mudo dois segundos, tá? Tá bom. Não é por nada, mas você recusa as possibilidades românticas. Você dispensou aquele gato que pediu seu telefone no café. Ele pediu um maquiato de caramelo duplo, bem quente e com mais creme, que além de ser muito caro, é uma bobagem. Mas você não sai com ninguém desde que se divorciou do Liam. Tem cinco anos. Bom, porque eu sou muito ocupada fazendo filmes lindos e maravilhosos e ainda criando a minha filha linda e maravilhosa. O Liam não tem medo de se expor. O Liam namora. O Liam bebe vinho e janta. O Liam é... Eu tô atento e ouvindo a tudo, mas só pra constar, eu concordo totalmente com a Nádia, Kate. Você precisa voltar a sair. Tchau. Eu só tô dizendo. Sabe, Liam, eu não vou aceitar conselhos românticos de um cara que teve coragem de me levar a um fast food antes do baile. Você disse que não queria romantismo clichê, eu só aprendeci. Tá certo. O que foi? Então vai pegar o cachorro. Apresentação completa em PowerPoint. Como um fotógrafo e uma animadora têm uma filha tão séria? Ah, bom, eu venho de uma família de artistas, Kate. É a culpa aí da sua família. Ela com certeza puxou seu pai, não a mim. Ah, ela é sim. Por isso que eu tenho que dar o cachorro. Ela precisa sair, rolar na lama e cometer alguns erros. É, ela precisa ser criança. Sim. Ah, vamos pegar o cachorro depois da escola. Eu posso mudar o horário com você? Tá, claro. Mas lembre-se que você tem que pegar ela hoje e depois deixar ela aqui de manhã, porque eu vou estar... Embale pelas próximas duas semanas. Tô ligada. Tá, legal. Obrigado. Te devo essa. Traz um presente pra Sofia, alguma coisa legal. Não do aeroporto. Tá bom. Tchau. Tchau. Estamos organizados? Só temos um cachorro e três gatos. Então eu diria que foi um grande sucesso. Maravilha. É. Pai, por favor, posso ir ver meu cachorro? Claro. Só não sai da minha visão, tá? Tá. Dois. Dois o quê? Dois voluntários pro festival. Ué, como assim? Só dois com tantos pais? Por favor, eu tentei de tudo. Ninguém topou. Pera, 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 pera. Bom, a gente resolve. Dois não é um desastre total. Isso é um desastre total. Eu saio do escritório dois minutos e de repente não conseguem. Desculpa, você dizia o quê? Ei, lembra quando você disse que ia ficar nesse emprego por um ano, no máximo? E olha você aí, cinco anos depois, sobrecarregado, dopado de cafeína. Peraí, você tá me dando um sermão por trabalhar demais, uma professora? Oi, Rotos, farrapá, como vai? Tá, bom, é diferente quando você ama o que faz. Tá bom. Desculpa, quem é? Por que eu não conheço? Porque tem gente que se livra dos tentáculos da Associação dos Pais. Não no meu comando. Com licença. Oi, tudo bom? Oi. Eu acho que a gente não se conhece, meu nome é Eric, eu sou da Associação de Pais. Ah, eu sou a Kate Healy. Oi, Kate. E essa é a minha filha, Sofia. Oi, Sofia, muito prazer. Sou o Eric, você tá animada pra adotar um bichinho? Sim. Bom, parece que não somos as únicas. Olha, eu não quero me gabar, mas aquela voluntária talvez tenha dito que esse evento foi um sucesso fenomenal, não é? Mas pra pelomenal, não é? É um pouco de humor de pai. Certo? Piadas de pai. Não pra todos os pais. Então, parabéns pelo sucesso do evento e agradeço a todos da Associação pelo trabalho duro. Ah, que bom que você pensa assim. Precisamos muito de mais voluntários pro Festival da Primavera. Eu ia adorar. Ah, mesmo, mas eu sou, sabe, mãe solteira e eu trabalho o dia todo. Eu não tenho muito tempo pra associação. Eu entendo. Eu sou pai solteiro e eu trabalho o dia todo. Tá. Essa é a verdade. Todo ano, eu vou ao festival. Então, você sabe como é importante, não é? É o mesmo festival. Acho que aqueles saquinhos de feijão foram dos colonizadores que cruzaram o Oceano Atlântico. Se não quebrou, não mexe. Se não quebrou, não precisa de mim. É ele, mãe. Olha, eu agradeço muito o que você faz. E hoje, eu pretendo apoiar a Associação de Pais adotando aquele cachorrinho que tá ali. Aquele? Não pode adotar aquele. Por quê? Porque nós vamos adotar aquele. Agora, a gente tem que resolver o que fazer. Ah, vocês devem ser a mãe da Sofia e o pai do Owen. Sim. Esse é o Bruce. Oi, Bruce. Owen, filho, é esse cachorro mesmo? Sim. O nome dele é Bruce, como Bruce Wayne. Ele é o Vaticão, pai. Quer saber, Sofia, por que a gente não encontra outro cachorrinho que precise de um lar? Porque eu disse na minha apresentação. Certo, entendi. Fez uma apresentação? Ela é perseverante. Que bom. É. Desculpa, gente. Vocês podem dar cinco minutos pra gente? Tá bom. Boa sorte. Desculpa. Obrigada, pessoal. Obrigada. Olha só, a minha família passou por momentos difíceis e o Owen precisa muito desse cachorrinho. Eu entendo. Assisti a uma apresentação com 25 pontos. De uma menina de 10 anos antes das 8 da manhã. Eu não quero magoar o seu filho. Pois é, nem eu. Olha só, não é que faltem cachorros precisando de uma casa. Vamos resolver isso feito adultos e procurar outros cachorros? Você prometeu. Por favor, mãe. Esperem, esperem. Eu prometi pra ele. Não, eu sei. Por favor, não façam isso. Desculpem. É que o Bruce é mais velho, não é mais um filhote. E ele é meio tímido, perto de outros cães, então ele fica muito ansioso no abrigo. Nós estamos esperando há tempos que alguém amasse o Bruce. E agora duas famílias interessadas. Na verdade, é. Então, o que a gente faz? Tira no cara e coroa? E isso não parece justo, sabe? Não temos que decidir hoje. Ok. Eu imagino que, como seus filhos estudam na mesma escola, vocês morem na mesma área? Boulevard Rayne. Estrada Canis. Para. Não é uma piada de pai, eu moro lá mesmo. Mas tem que admitir que é maravilhoso. Tá bom, tá bom. Então, vocês poderiam dividir o Bruce por tipo um mês, marquem umas trocas durante uma semana, e assim, a gente faz o Bruce encontrar o melhor lar possível. Isso é raro, mas ele se apaixonou duas vezes hoje. Quem somos nós para atrapalhar? Um mês. Acreditem, vão aprender muito em um mês. Ok. Eu topo um mês. Tá. Tá. Sofia, você viu o meu laptop? Ei. O que foi? Você me disse pra ir lá fora pra brincar com o Bruce. Então eu decidi pesquisar brincadeiras de cães. Mas na internet as pessoas não concordam com nada. Ah, nossa. Tá. Bom, lembra das regras. Nunca pesquisamos na internet sem a mamãe. E nunca, nunca lemos os comentários. Tá bom? Tá bom. Segundo. Olha só a carinha dele. Hum? Você só tem que ir lá fora e tem que se divertir e se sujar. E se você for gentil com ele, vai se sair bem. Quer que eu mostre como se faz? É. Tá bom. Vamos lá, Bruce. Vem brincar. Oi, amor. O que foi? Lembra da trilha que eu te contei, que teve todos aqueles acidentes? Sim. A Marina tá processando a gente porque vai perder vagas de estacionamento, entendeu? O que a equipe jurídica diz? Dizem que provavelmente vai ser negado. Que ótimo. Agora você ainda tá chateado porque isso vai atrasar o projeto por pelo menos um ano. É, vantagem a gente namorar uma advogada. Você me entende? É, eles fizeram uma bela jogada. Lamento, amor. Tudo bem, eu só tô me sentindo um pouco preso aqui. E a Carla ficou falando hoje de manhã que eu disse que ia ficar aqui um ano no máximo, entende? E aí eu não me lembro da última vez que eu me senti vitorioso aqui. Eu entendo. O que vai fazer? Você demitir? Não acredito que eu vou dizer isso logo pra você, mas por favor, seja prático. Isso também vai passar. Vai se divertir hoje, você merece relaxar. Na verdade, eu tô saindo pra pegar o Owen agora e depois eu vou buscar o Bruce no parque. Viu? Muitas coisas divertidas pra fazer. Quem sabe? Talvez você também faça amizade com os outros pais. É, de repente, né? Muitas anotações. Tá legal. Caramba. Bruce tem muitas anotações. Ah, Bruce? Olha ali a Sofia. Cadê a Sofia, Bruce? Oi, querida. Oi. E aí, garoto? Sentiu saudade? Sentiu. Tudo bem, gente. Hoje temos que entregar o Bruce pra outra família. Eu sei, é muito triste, mas temos que fazer o melhor pro Bruce. E isso é a coisa certa, né? Prefiro ficar triste e sentir saudade do que não ter ele. Você é incrível. Como se tornou tão maravilhosa. Te amo tanto que eu posso passar o dia inteiro te beijando. Tá bem. Pronta? Vamos lá. Vamos? Vamos, Bruce. Bom trabalho, garoto. Tá certo. Nós temos tudo o que precisa. Temos um cronograma detalhado, regras pras duas casas e um plano de adestramento muito bem pesquisado aqui, hein? Temos brinquedos, guloseimas pra cães e pra humanos. Estamos organizados. Estamos preparados. Somos amorosas, divertidas, somos... Brincalhonas? É, isso mesmo. Somos brincalhonas. Vamos provar que somos os donos de cães mais responsáveis do mundo, amigão. E fazer novos amigos. Ah, tá, peraí. Escuta. É importante ser legal, tá? Mesmo. Mas o que o Capitão Marreta fez quando teve que negociar com o Professor Ornitorrinco? Rápido. Postura confiante e cara de paisagem. Postura confiante. Cara de paisagem. Isso. Vamos dividir o cachorro. Somos especialistas. Vamos conquistar com charme e gentileza. E biscoitos. Principalmente biscoitos. Oi, gente. Oi, e aí? Como é que vocês estão? Oi, Sofia. Trouxemos presentes. Temos um Bruce. E a vaca mu favorita dele. Vaca mu? Não é definitivo. A gente pode mudar esse nome. Pega. E biscoitos. Olha só, desculpa. Tá quase na hora do jantar. Mas a gente leva um pra sobremesa, tá? Ai, esse é o Capitão Marreta dos Amigos Caninos? É. Eu adoro. Sabia que foi minha mãe que fez? É verdade. Eu imaginei na minha cabeça e depois desenhei. E então, ele ganhou vida. Sério? É. Faço animação, então o meu trabalho é desenhar coisas muito legais. Na verdade, Sofia, sim. Falando dos petiscos, eu acho que a gente devia combinar umas regras. Se o nosso cachorro vai ficar com vocês, não é? Então... Seu cachorro? Começando com petiscos e recompensas. Bem aqui. Viu? Nossa, você... plastificou? Pois é. Nós vamos ajudar Bruce a se sentir seguro. Eu acho que é importante que haja um ambiente estruturado e consistente. Tá certo. Também precisamos ir ao encontro dele, sabe? Seguir os sinais. Regras e limites vão ajudar ele a se sentir mais seguro. Ou o efeito contrário. A gente pode brincar com o Bruce, por favor? Claro, sim, sim. Sim, claro. Aqui, vamos, Bruce. Vai se divertir, amigo. Tchau, Bruce. Não sobe da minha vista, hein? Tá bom. Então, eu acho que adestramento tá fora de questão, né? Se o Bruce vai ser adestrado em algum lugar, eu gostaria de aprovar e de participar. Tá bom. Então, que tal assim? Você pode vir comigo e eu até deixo você escolher a escola. Fechado. Ótimo. Desde que você seja voluntária no Festival da Primavera. Ah, mas eu não tenho babá. A Associação Arranja. Sempre um aluno do ensino médio. E o Bruce? Cachorros são bem-vindos. Tá certo, Eric Smith. Essa rodada é sua. Bom final de semana. Obrigado. Até segunda, seis da tarde, em ponto, hein? Ô, filho, vem, vambora. Beleza. Tem certeza que você não quer ver outra coisa? Pai, é meu favorito. E além disso, o Bruce nunca viu. Então tá. Ô, Bruce, vem cá, amigão. Vem cá, vem. Olha isso. Kate. Essa é a nossa Kate? É, é ela. Só que pra nós é a senhora Haley, tá, filho? Parece que o Eric pegou você também, hein? É, pegou. Pegou. Oi, senhorita Ramirez. Fazendo sua parte também, imagino. Bem, alguém tem que representar os professores. É bom vê-la, senhorita Haley. Ah, me chama de Kate, mas olha, eu preciso dizer, a Sofia tá se divertindo muito no clube de ciências. Ah, bom. Bem, se ela guardar segredo, pode contar que eu propus um passeio no próximo mês que vai deixar ela doida. Alerta de spoiler, envolve uma exposição de galáxias em centros científicos. Eu vou te acompanhante. Gosta de astronomia? Ai, eu gosto. Eu sou obcecada por constelações desde criança. Será que a gente acabou de virar melhores amigas? Acho que sim, então. Foi um prazer te ver. Sim, você também. Isso também. Ok. A última ordem de trabalho, eu sei que todo mundo aqui trabalha, coordenadores para o festival. Susan, faz a dança das cadeiras, como sempre. Ok? Alison, você cuida dos jogos de novo, eu cuido dos tickets de novo. E a recém-chegada Kate vai cuidar do leilão silencioso, né? Pessoal, um grande oi para a Kate, por favor. Obrigada. Tudo bem. Vamos nos dividir em grupos logo e eu quero que pensem assim, Kate. Sim. Pode falar. Oi. Sim. O que... O que eu tenho que fazer? Você é responsável pelo leilão silencioso. Ah, tipo um leiloeiro. Ei, eu ouvi um dólar, um dólar. Dou-lhe uma. Não, é um leilão silencioso. Então, eu faço isso em silêncio. Você... Não, o seu trabalho é fazer com que as empresas doem itens para o leilão e você vai monitorar o leilão e depois anunciar os vencedores. É isso, é muito fácil. Então, eu quero que todo mundo forme grupos aí. Eu quero pensar... Pode falar, Kate. Qual é o tema? Para o festival. Não, não tem um tema. É só festival de primavera mesmo. Sabe, esse é o problema. Tem que ter um tema. Bom, o que tem em mente? Bom, quer dizer, vamos pensar um segundo. Tem que ser alguma coisa que desperte a imaginação das crianças, né? Crianças amam piratas. Pode ser espaço. Bom, na verdade, o que acontece é que nós não temos um orçamento para renovar todo o festival, entendeu? Quer dizer, eu não sou contra ouvir ideias novas. Quem é a favor? Ok. Ok. Claro. Na nossa próxima reunião, discutiremos possíveis temas. Legal. Maravilha. Há alguma outra ideia? Sim, Kate. Pode falar o que é. Precisamos falar sobre bolinho de chupa. Ok. A reunião está suspensa. Muito obrigado. Tá legal. Obrigado. Você falou que se eu entrasse na associação, poderia escolher o adestrador. Você causou isso a si mesmo. Entrar. Seguir. Não encenar um golpe de estado na escola. Ah, que isso. Até a Carla disse que a associação precisa de mais energia, de diversão. A Carla é minha amiga. Ela disse isso? Tenho que admitir. Você cuida da organização com mão firme. Você é um líder carismático e eficiente. Obrigado. Mas... Lá vem. O que você está fazendo? Não. Infelizmente, não detecto sinais. Sinais de quê? Diversão. Nenhum traço de diversão. Eu sou... Eu sou divertido. Eu me divirto muito. Tá? Tudo bem. Como é uma aventura pra você? Aventura pra mim? É. Ok, vamos ver. Trilha. Trilha. É. Eu vou levar o Owen e o Bruce pra uma trilha no fim de semana. É. Vamos fazer a trilha a Burke-Kilman até chegar às docas. Eu vou ver também um ponto de tráfego. E ver se... É. Eric, você disse que trabalhava com o quê? Eu trabalho pro departamento de transportes, mas... Eu sabia. Eu sabia. Não. É trabalho. Eu vou. Não é diversão. Eu te dou um zero. Ok. Ok. Você podia ir com a gente. O quê? Considera uma oferta de paz. Você salvaria o Owen do pai chato, a Sofia... Fica um pouco mais com o Bruce. Olha só eles. Tá bom. Nós vamos. Legal. Olha lá. Incrível. É legal, né? Esse lugar é incrível. Adoro ouvir aqui. Pronto. Vai, cansoa, filho. Vai no chão. Olha só. Mas que herói você é? Me deixa ver. É. Esse é bom. Super-herói e estátua. Vai. É verdade que você tem ensinado alguns truques pro Bruce? Claro. É a regra sete. Gostei das regras pro Bruce. Me ajudam a ter certeza do que eu tô fazendo. É. Eu também. Posso te contar um segredo? Claro. Que bom que o Plast ficou. Ninguém cuida. É. Nem me fala. Estátua! Espera aí. Quem mandou você ir? Espera. Não tem que esperar ela te mandar ir? Como você vai ganhar assim? Ah, não. O Owen se preocupa mais com diversão do que ganhar. Minha mãe também. Pode ir. Olha só esses movimentos. Obrigado. Obrigado. No que tá pensando? Há 20 anos, tentamos encontrar uma maneira segura de isolar essa trilha. Chegamos a uma solução boa pra todos. E então aquela Marina lá atrás, não é? Tá processando. Depois que encontramos a solução boa pra todo mundo, estão processando porque não querem perder vagas de estacionamento. Chato isso. Nem me fala. As pessoas dizem, tá, paciência, a gente vai dar um jeito, a gente consegue. Só que tem gente se machucando enquanto isso. Isso me deixa nervoso. É. Me chamam de louca no trabalho. Eu gosto de pensar que é paixão. Paixão. Hum. Não sei se eu sou apaixonado pelo meu trabalho. Na verdade, eu nem imaginava trabalhar nisso. Bom, o que você queria ser quando era criança? Qual adulto trabalha com o que sonhou na infância? Eu. Tá, nem todo mundo tem essa sorte. Acho que sorte não tem nada a ver com isso. Se você sabe qual é o seu modo norte, pode traçar um rumo. Ah, isso foi uma bela bobagem. Não, é sério. Se você sabe o que mais quer, tem que descobrir uma maneira de conseguir. Eu tenho muitas responsabilidades. Eu sou um pai solteiro. O que você falou quando eu disse que não podia ir pra associação? Ah, isso. Também sou pai solteiro e trabalho o dia todo. Era só empatia. Você tava me convocando e aí tentou remediar falando isso aí. Então. Sou eu, a empática. Sou mãe solteira também. E trabalho o dia todo com o que eu amo. O que você ama? Advocacia habitacional acessível. Parece chato, mas é o meu trabalho dos sonhos. Por quê? Eu fiz um estágio quando eu tava na faculdade. Começamos a lutar contra empreendedores pra ajudar a proteger moradias de baixa renda. Eu gosto de lutar pelas pessoas. Então essa coisa de super-herói é meio que de família, né? É, eu acho que sim. Não tem nada de chato nisso. Só estou dizendo. Boa segunda! Você tem que parar de fazer isso. Ah, eu nunca me canso. Olha, considerem um presentinho de agradecimento. Ah, você é melhor. E um presentinho de desculpas. Eu pensei em três novos finais possíveis ontem. Então, sala de reunião, por favor. Você é a pior. Eu amo todos vocês. São os melhores. Amo. Mesmo. Mesmo. Obrigada. Eu vejo que você sobreviveu à trilha. Quatro horas com o senhor Associação de Pais. Como foi? Na verdade, não foi tão ruim. Ele tava bem mais relaxado do que eu esperava. Você quer dizer que o cara que plastificou as regras do cachorro é divertido? Andando, subindo morros, com insetos e tudo? Bom, nem tanto a parte de caminhada. Mas quando tomamos sorvete, foi civilizado e, ouso dizer, agradável. Bom, todo mundo é agradável quando você tem sorvete, então. É. É, você deve ter razão. Eu devo ter me enganado com a cobertura. Tá bem. Sem mais delongas, vamos apresentar Candyland. Imagina é maior. Tá legal. Olha isso. Transformamos as estruturas das barracas em balas. Eu, eu... Perdoa a intromissão, mas... Esse orçamento parece um pouco além do que nós temos. A loja de tintas poderia adorar tinta? Ia tomar muito tempo de todo mundo e nós não somos exatamente Van Goghs, não é? Bom, quer saber? Se o Eric puder manter todos no orçamento, então eu ensino a pintar. Ok. Vamos colocar em votação. Quem aqui é a favor? Para alguém que não queria nada com a associação, você está se comprometendo muito. Considere um sinal de paz. Além disso, eu estou escolhendo minhas batalhas. É? É. Falando do nosso acordo sobre a associação, sinto que devo avisá-lo, amigo, que amanhã você vai ter uma noite intensa. Como assim? Bom, finalmente achei um lugar de adestramento. É ótimo, críticas ótimas, se chama Tempo dos Peludos. Tempo dos Peludos? Em ponto. Eu não tenho babá. Ah, quer saber? Achei uma pra gente. Uma estudante do ensino médio verificada. Tchau, Eric. Te vejo amanhã. Que... Inspirem. 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 Expirem. Quando terminarem os exercícios de respiração e se sentirem calmos e centrados, convidem o seu animal para se sentar. Bruce, por favor, sente-se. Ah, que isso. Bom menino. Está na cara que ele já conhecia essa palavra. Ok. Bruce, por favor, fale. Isso aí, muito bom. Ok, senta. Bruce, senta. Senta, senta, senta. Senta, 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 amigo. Senta, senta. Respira. Senta, 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 senta. Respira. Não, 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 aí não dá. Poxa, eu consigo, peraí. Ei, ei, ei. Respira. É isso aí. Tudo bem. Tenta de novo. Bruce, por favor, senta. Bom garoto, bom garoto. Ele conseguiu. É ótimo, mas calma. Aqui. Desculpa. Bom garoto, bom garoto. Aqui, garoto. É. Viu? Eu me convenci. Você atende em casa? Eu estou disponível para atender em casa e no escritório. Perfeito. Chefe louca. Respira. Perdeu o prazo? Respira. Sim, sim, essa é difícil. O meu filho fez da parede da sala uma instalação de arte com espaguete. É, você sabe que isso eu apoio. Não, está brincando? Isso é só destruição. Você está precisando muito se divertir mais na sua vida. Não, não é diversão nenhuma. Não, 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 não. Oi? Oi? Oi. Nossos amigos peludos sentem quando não recebem toda a nossa atenção. Então, se der para guardar o flerte para depois da aula. Flerte? Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Nossa, foram onze nãos. Não? Não. Doze. Me desculpe, como estão treinando o mesmo cachorro? Eu presumi. Nós dividimos o cachorro. É compartilhar. Mas não estamos juntos. Eu tenho uma namorada e ela tem um trabalho. Um ótimo trabalho. Ótimo trabalho. Um bom trabalho. É isso. É, e uma filha. Por isso eu não namoro. Quer dizer, não que tenha alguma coisa errada em namorar. Então, nós compartilhamos o cachorro e ele tem... Eu tenho a Bianca. Bianca. Ele tem uma Bianca. Então, com certeza, não tem flerte e isso acabou de se tornar constrangedor para todos. Então, eu vou parar de interromper essa aula, sabe? Com toda essa respiração e relaxamento e sem ninguém flertando. E então, eu... Eu posso... Eu posso. Tchau. Ela disse... Eu agradeceria muito se guardassem o flerte para depois da aula. É. Toma mais café. Conserta tudo. Hum. Hum. Ok. Eu vi uns discursos épicos da Kate. Mas isso... Faz de você a prefeita de Esquisitópolis. Olha, ninguém me acusa de flertar há uns... Dez anos. Pelo menos. Hum. O quê? Mas você estava... O quê? Flertando. O quê? Não. Ele disse que é pai solteiro. Que tem namorada. E olha, eu não vou namorar ninguém enquanto a Sofia morar em casa. O Liam e eu temos um ótimo sistema que garante que a Sofia não perca nada e eu não quero arriscar isso. Se você diz... O quê? Só estou dizendo... Ainda bem que a Sofia não está pedindo nada. Mas você pode estar. Muito prazer. Muito bom te conhecer. Vai ser ótimo. Incrível, né? Aqui, você quer dar um pra ele? Ai. Minhas instruções são complicadas? Um pouco. Ah, claro. Ah, me dá licença. Kate. Ah? Oi. Oi. Você esqueceu de deixar o senhor Vacamu? Ah. Eu vou passar no seu escritório amanhã pra pegar. Tá bom? Tudo bem. Tá. Tá. Ok. Ah. Ok. Que cara é essa? Nada. É... É que... Quando ele está com outras pessoas, ele joga... Esse jeito de príncipe encantado e... Nós chamaríamos assim? Comigo, ele é... Sabe? Ok. Não pode se comparar com os pais da associação. Eles os conhecem há muito tempo. Quase uma família. Quando a Amy morreu, todos se uniram em torno dele. Levaram comida e foram babás e... A esposa dele. E minha melhor amiga. Trabalhamos juntas. Eu sinto muito. Obrigada. Eu também. Era daquelas pessoas que espalhavam amor, sabe? Ela era centrada e firme, mas tinha uma luz própria. Você o tira da zona de conforto, como a Amy fazia. É bom pra ele. Ele precisa de uma amiga como você. Ok. Bom dia. Não faça isso. Não é tão divertido, né? Ei! Desculpa, eu te assustei? Não. Oi. Ah, vaca-mur. Eu esqueci que você vinha. Peraí. Desculpa. Tudo bem. Nós precisamos melhorar esse nome. O seu escritório é incrível. O ping-pong ali. Eles jogam ping-pong. Espera. Eu estava no telefone com você e aí... Eu peguei a vaca-mur, peguei a minha chave e então eu deixei a chave cair. Eu deixei na porta da frente de casa. Eu sinto muito. Tá legal. Tudo bem. Pode deixar no meu trabalho quando pegar a Sofia na escola? É ali pertinho. Tá. Pode ser assim. Eu faço isso. Aqui. Escreve o seu endereço. Ah, não, 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 ainda não tá pronto. Não, 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 não vem ver. Incrível. Bom, vai ser incrível quando eu tiver um final grandioso, o que com certeza eu não tenho ainda. É comédia ou é tragédia? Por que a pergunta? Se é uma comédia, eles terminam juntos. Se for tragédia, eles são separados pelas forças do destino. Essas são as regras, né? Você ama regras. Bom, na verdade não é tão simples. Essas são as regras para o romance. E não é isso. É uma história sobre coragem e autodescoberta e... Amor? Não. Não. Por que todo mundo fica falando isso? Do jeito que desenhou, tá na cara que eles estão apaixonados. Não, mas estão apaixonados. Quer dizer... Tá, se você tá dizendo... Bom, eu vou deixar você trabalhar e eu te vejo lá pelas três horas, tá bom? Desculpa. Oi. A Bianca quer conversar. Uh-oh. Não, antes da viagem, a gente falou em conversar sobre o futuro quando ela voltasse. Então eu acho que isso é positivo, né? Bom, depende. Como você quer o seu futuro? É... Tem muito o que considerar na prática, mas a Bianca é ótima, né? Né? Bom, tá perguntando pra mim ou pra você? Pros dois. Bom, o que eu acho sobre ela não importa. A única opinião que importa é a sua. Temos que enviar tudo isso pra aprovação. Tá. Aquele, esse, esse, esse aqui. Oi! Surpresa! Senhora Vacamu se apresentando pro serviço. Obrigado. Que maravilha você trazer. Eu agradeço. Tem algum brinquedo aqui igual no trabalho da minha mãe? Ah, não. Quem me dera. Mas nós temos um modelo do VLT. Você quer ver? Quer? Obrigada. Ela é demais, né? Ela é incrível. Oi. Oi, que bom que você veio, porque eu tava aqui pensando no seu curta. Ah, é? É, eu fiz algumas anotações. Ah, é mesmo? Não, não, eu não. Mas eu pensei numa coisa. Você disse que é uma história sobre coragem. Disse. O amor não é o motivador mais perfeito pra coragem? Sabe, é um pouco limitado, não acha? As pessoas podem ser corajosas por muitas razões. Não sei. O mundo é bem menos assustador quando, mesmo que você se afaste, sabe qual é o seu lugar, entende? E isso ajuda você a se arriscar mais. Isso te dá algo pelo que lutar. Você tá me entendendo? Não. Pra ser sincera, acho que eu nunca me senti assim. Derek! Oi. Desculpa. O julgamento terminou antes, então eu resolvi transformar o encontro por celular em um de verdade. É? Tá legal. Deixa eu ver se eu consigo uma babaca. Eu fico com o homem. Ah, tudo bem. Essa aqui é a Kate, essa aqui é a Bianca. Ah, você é a mãe da Sofia. Oi. Prazer em te conhecer. O prazer é todo meu. Tem certeza? A Sofia vai adorar. Ah, que legal. Obrigado. Então, a gente deixa ele quando sair pra jantar. Tá bom. Ótimo. Que ótimo. 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 Muito bom. Ah, ótimo. Eu vejo, então, os pombinhos mais tarde. No caminho pro restaurante. No caminho pro restaurante. Tá bom. Ok, Sofia. E você acha que é o quê? Sólido. Isso. Muito bem. E aí, pessoal? Papai! Oi. E aí, filha? Que bom te ver. Como foi em Bali? Foi incrível. Espera pra ver as contas. Os templos, as praias, o pôr do sol, a música. Esse é seu. Obrigada, pai. Ah, de nada. Isso, muito obrigada. Esse é o tipo de presente que se faz sempre presente. Bom, ainda bem que eu comprei pra você. Esse café gourmet é bem raro pra te ajudar a superar. É uma grande coisa. Café, me deixa ver as fotos. Ai, mas que cheiro maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada mesmo. De nada. Muitas fotos boas. Ah, adorei essa. Pai, tem alguém muito importante que eu quero te apresentar. Ah, sim. O famoso Bruce. Oi, Bruce. Ah, não. O prazer é todo meu, amigo. Vou levar ele pro quintal. Tá bom. Vem, Bruce. Se divirta, querida. Tá bom. Tchau, Bruce. Então eu posso levar a Sofia pra minha casa hoje à noite? Ah, não. Na verdade, porque o Owen vem hoje à noite. Quem? O garotinho Owen, o outro dono do cachorro. O pai dele vai a um encontro e então eu vou ficar com ele. Ah, então as crianças são amigas. Muito amigos. Vamos ao parque, fazemos trilhas, embora... Isso não seja muito o forte do Eric. Que Eric? É o pai do Owen. Ele me fez entrar na Associação de Pais. Você? Como? Bom, ele queria que o Bruce fosse adestrado, então nós fizemos um acordo. Eu escolhi o adestrador se fosse voluntária. Eu escolhi um lugar bem alternativo, good vibes, e eu queria que você visse a cara que ele ficou quando ele entrou lá. Foi assim... Engraçado. Foi engraçado. Você gosta dele. Não, eu não. Kate, ele é um cara tão legal. Eu te conheço desde a sétima série. Você acha que me conhece muito. Você tá apaixonada. Ele tem namorada. Ah, claro. E você vai ficar com o filho dele pra ele poder sair com ela. Então é só jogar? Isso, bem na tela, de preferência. E não vão brigar com a gente? Tudo que acerta na tela, tá valendo. Pronto? Um, dois, três. Bem-vinda ao lar. É bom. Lembra daquele casal mais velho no escritório de Chicago de que eu te falei? Sim, aqueles dois que passam o dia todo brigando. Sim. Larry, chega de imprimir já. Rhonda sabe que eu só consigo ler direito no papel. Que bom que a gente não é implicante desse jeito, né? Então, uma noite, eu esqueci a chave no escritório. E daí eu tive que voltar. E lá estavam Larry e Rhonda, dançando agarrados no escritório. Ele fazendo piadas no ouvido dela e ela morrendo de rir. Larry e Rhonda. Larry e Rhonda. Viu? Isso mostra que a gente não sabe o que vem por baixo das aparências. Sim, talvez. Ou... Talvez eu tenha tido uma ideia errada. Como assim? Eu não sei. Eu achava que as briguinhas deles... ...eram algo se apagando. Mas talvez seja mais do que irritação. Eles se apegam ao que tem de melhor. Mesmo quando um enlouquece o outro, isso... É uma conexão real. E eu acho... Que talvez seja amor de verdade. Talvez eu... Não tenha percebido antes. Nós não temos isso, não é? Desculpa. Eu estava animada para ir em frente com você, porque você realmente é um grande cara, mas... Eu achei que tinha... Tinha tudo o que achava necessário, mas eu... Para ser sincero... Eu estou aliviado. Sempre que eu começava a pensar sobre essa conversa, eu... Me dava... Me dava um branco. E... Isso não é um bom sinal. Então, por que a gente não encontra alguém que nos enlouqueça? É assim que funciona agora? Talvez não, loucos. De repente, só apaixonados. Sim. Eu gosto disso, apaixonado. Oi, entra. É. Como foi o encontro? Ah, foi... Isso, é estar coberto de tinta, hein? É. Foi uma experiência de pintura que deu errado. O que foi? Nada, nada. Que bom que você se divertiu hoje. Sim. Nos divertimos. Vem. Ei, amigo. Oi, amigo. Aqui, os sapatos. Obrigado. Sim. Oi, obrigado por ligar de volta. Acho que eu me concentrei tanto em compartilhar que eu esqueci que a gente tem que escolher uma casa. É, por mais divertido que seja, não pode ser pra sempre. Quer dizer, em teoria, até pode ser. Parece que o Bruce vai ser feliz de qualquer jeito. Então, olha, como representante do abrigo, por nós não tem problema nenhum. Tô sentindo que vem um mais. Olha, eu não posso te dizer o que fazer. O meu trabalho é cuidar do Bruce. Mas eu acho que com o tempo, fica cada vez mais difícil se despedir dele. Talvez seja melhor arrancar o curativo logo, por assim dizer. Entendi. Eu agradeço. Obrigada. Como tá o melhor cachorro do mundo? Ele aprendeu dois truques novos essa semana. Ele é um bom garoto. Ele é o melhor. Ei, Owen, se o Bruce morar comigo, prometo que eu divido ele com você. Ah, tá, mas... Se ele morar comigo, eu também vou dividir com você. Sim, tem muito o que amar aqui. É visualmente incrível. Os personagens são muito adoráveis. Sinto um, mas... Parece que você ainda tá deixando a história ir pra onde ela quer. Não tenho nada disso. Essa história quer ser um romance. Você é tão criativa. Me mostra o que é romance pra Kate Hilli. E quando fizer isso, esse curta vai ser imbatível. Obrigada. Obrigada pelo feedback. Mesmo. Filho, deixa ele na colheira. Beleza, pai. Oi, Sofia. Oi. Oi. Desculpa aí o atraso. Nada. Cheguei um pouco mais cedo. Eu só tô tentando clarear minha mente. Aconteceu alguma coisa? O quê? Você nunca atrasa? Nada, não. Nada, não. Fala. Ok. É uma oportunidade de trabalho com a advocacia de habitação. Que legal. Se candidatou? Não. Por que não é o trabalho dos seus sonhos? Foram muitas mudanças esse mês, sabe? O Bruce, a Bianca e eu terminamos. É. Quer dizer, é? Foi mesmo? Eu sinto muito mesmo. É sempre difícil. É... É... Carla? É, é. Mas eu sinto muito mesmo. É? É. Então, o trabalho. É, o trabalho. Também seria uma grande mudança de carreira no papel. Ah, bobagem. Você tá no governo há anos. Você só tem que... Sabe, ser criativo e mostrar como é apaixonado por isso. Certo? É, não são vagalumes. Não, não. Minha chefe viu o meu curta e disse que o final não era... Inspirador. Então, eu tô tentando sair da minha cabeça e entrar no meu... Coração. Então... Então, isso. Consegue uma babá pra amanhã? Acho que sim. O Leon voltou. Ele pode ficar com os dois. Por quê? Eu tive uma ideia. Uma coisa que pode te ajudar a ter perspectiva. Ah. Obrigada. Sou todo ouvidos. Ah, não, não. Não tô querendo influenciar, não. Eu tô... Isso devia ser surpresa. O que que você diz? Opa. Por que quer me ajudar? Por que um pode apoiar o outro agora? Tá. Tá. Eu topo. Ok. Ele pede três histórias. A última pode ser uma mais calma. Ele fica muito ligado se for alguma coisa sobre super-heróis ou espaço. Você parece uma princesa. Obrigada. Tudo bem, vocês dois. Venham comigo. É hora de jantar. E vocês divirtam-se. Ah, obrigado. Eu devia saber que você ia ser literal em relação a uma perspectiva. Um passarinho chamado Carla me disse que você gostava de astronomia. Ah, não. Você acertou muito. Eu tava morrendo de vontade de ver. Mas é sempre tarde pra Sofia, depois da hora de dormir. Ah, então agora somos adultos com uma babá. Olha pra gente. Uau. Uau. Olha pra gente. Eu sei, tá? Estamos aqui. Olha isso aqui, ó. Olha isso. É fantástico e plastificado. Eu adoro o mito dessa estrela e dessa, que era um camponês e uma princesa que se apaixonaram. Eu adivinho. E viveram felizes para sempre. É mais ou menos. Mais pra Romeo e Julieta, porque colocaram um gigantesco rio celestial entre os dois, também conhecido como... A Via Láctea. Via Láctea. É. Nossa. Namorar é difícil em todos os lugares. Estrelas são como nós. É. Mas esse não é o fim da história. Ah, não. Uma noite por ano, as estrelas se alinham pra criar uma ponte pra reuni-las. Essa é... A minha história favorita. É a sua favorita? É. É muito triste. O quê? Ah, não. A Esperança. Esperança? Por favor, são dois amantes sem estrela. Entendi. Bom trocadilho. Passar a eternidade, ansiando pela única pessoa que não se pode ter. Há muitas estrelas no céu. É tipo, vai lá, parte pra outra, gente. Não, mas traz esperança, porque nunca experimentar um grande amor é muito pior do que a dor de perder alguém. Não tem nada mais romântico. O que eles estariam perdendo? Bom, por exemplo, ela é uma das cinco estrelas mais brilhantes do céu, Então, que cara, em seu juízo perfeito, deixaria passar? Mas e ela? Paixão. Satisfação de saber que ela não se acomodou e segurança. Segurança? Que segurança? Eles não podem nem ficar juntos. Quantas pessoas podem dizer, mesmo que uma noite por ano, Que naquele momento, estavam exatamente onde deveriam? Sinceridade total, eu não consegui fazer compras como ele tinha planejado, Então, o cardápio de hoje é 87% voltado para crianças. Fantástico. O que você trouxe? Eu trouxe salgadinho de queijo. É? Temos garrafa de vinho com rótulo de tinto. Tinto? Sim, certamente aprovado por adultos. E me disseram que essa safra também combina com pasta de amendoim e com geleia. Você me ganhou no salgadinho de queijo. Sério? Salgadinho de queijo melhora tudo. Salgadinho de queijo? Podia ter acontecido qualquer coisa hoje. Desde que terminasse com o salgadinho, está tudo bem quando termina bem. Isso mesmo. Salgadinho de queijo. Eu posso falar uma coisa estranha? Já era esperado. A Carla me contou sobre a sua esposa. Eu não sabia e queria dizer que eu sinto muito. Obrigado. Ela era incrível. Mas eu acho que ela ia ficar orgulhosa de como o Owen e eu temos vivido. Eu não a conheci, mas não imagino porque ela não estaria. Sua vez. De que? O pai da Sofia. O que houve com ele? Ah, sabe? Nada dramático. Ele... A gente se conheceu na escola. Nos casamos muito cedo. A gente devia saber desde o começo. Começo. O que foi? Não preciso de um novo fim. Preciso de um novo começo. Como assim? Meu curto. Não preciso de um novo fim. Preciso de um novo começo. Eu tenho que ir. Missão cumprida. Vamos. Vamos? Vamos. O que foi? O que foi? Tchau. Oi, equipe. Ai, qual é a Kate? Ok, desculpa, é o hábito. Eu passei a noite em claro escrevendo um novo começo pro curta. Começou? E um novo final e rufem os tambores. É o romance agora. Isso! Você tá falando sério? Ela tá falando sério? Ninguém se mexe ou vamos acordar. Vocês tinham razão. Tá tudo aí. Eu só preciso das suas mentes brilhantes pra dar vida. A gente consegue. É, podemos sim. Obrigada, gente. E até mais tarde. Tá bom. Conseguimos! Não fez isso, hein? Pra baixo e pra trás. Perfeito. Agora vamos falar sobre selador. Kate, o que você tá fazendo aqui? Tô ensinando a Susan sobre selador. Ah, vai pra casa terminar o curta? Mas eu... Vai. Mais. Sem mais. Você não é bem-vinda aqui até terminar o curta. Você não é meu chefe. Não, mas como presidente da associação, meu nome está na fritadeira do bolinho de chuva. Você não faria isso. Não, mas eu vou providenciar um suprimento infinito de bolinho de chuva esperando por alguém que possa ter acabado um curta. Tá. Talvez diminui um pouco a cafeína? Nunca! Sofia! Ai, eu gostei. E tem essa árvore aqui desse frame. Olha aqui. O que você acha? Pra mim a gente pode. É, ficou muito legal. Tem aquele quadro e quando você chega... Você só fez o seu trabalho. Agora é nossa vez. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchauzinho. Ela tá doida. Ai, eu tô ansiosa. Ela podia relaxar um pouco. Dá uma olhada. O que você acha? Oi. Oi. Como é que tá? Bem, a gente precisa pintar mais um pouco e estaremos prontos. E aí? Você terminou? Não, eu só queria... Desculpa. Desculpa. Tchau. Tchau. Não, 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 não. O que ela fez? Precisa se candidatar a esse emprego. Vou assistir de novo. Ok. E aí, Owen, quer jogar a argola comigo? Ah, quero. Aquele vídeo... Eu sei, eu sei. Tava incrível. Obrigado. É o mínimo que eu podia fazer. Mas eu acho que ficou o máximo que você podia fazer. Eu posso te levar pra sair? Um encontro, sem filhos. Talvez o Bruce possa sair. Eu só não quero que seja estranho, tá? Tá bom. Ok. Ok. É. Eu acho que seria bom. Então tá. Léga hopp. Oi! Um papá, um papá, um papá, um papá. Você tem o que dizer. Você estava certa sobre o tema, deu certo. É. E você... Você acha que, como nós fizemos o festival hoje, a gente podia ficar mais um dia com o Bruce? Você sabe o que? Regras são regras, amigo. Especialmente quando estão plastificadas. Eu me diverti muito com você hoje. É, foi um ótimo dia. Obrigada. Dorme bem, tá? Boa noite. Não, não, não. Nós temos o cachorro. Você jurou que a loucura do PowerPoint acabaria. Oi, filho. O que foi? Como você sabe? Estamos compartilhando o melhor cão do mundo. Nós dois amamos tanto o Bruce. E não queremos desistir dele. Então temos um plano. Tá certo. Tá legal. Me mostra o plano. Caiu numa linda cilada hoje de manhã? Ou foi só eu? Ou foi só eu? Bom, eu... Eu caí. A Sofia fez uma... Outra apresentação no PowerPoint. Ah, comigo não. Comigo não foi tão sofisticado. Mas eu tô impressionado. Foi uma ação bem coordenada. Eric. Eu não sou uma pessoa de regras. Mas eu... Tenho uma regra. Que é não namorar enquanto a Sofia for criança, porque eu não quero que ela se apegue a alguém que não pode ficar. E eu prometi a mim que quando namorasse... Teria tanto cuidado e com tanta certeza. Olha, vamos devagar. Vamos deixar bem claro com as crianças, tá? Você recebeu a mesma coisa que eu hoje. Nossos filhos querem que a gente se case em um cartório. E a gente nem começou nada ainda. É muito rápido. Eu sei o que eu sinto por você. Eu sei que não... Não me senti assim há muito tempo. Eric. O olhar dela. Ela tinha tanta certeza que se a gente ficar juntos, tudo vai se resolver. Eu posso arriscar o meu coração. Mas o dela, não. Acho que devemos fazer... Sabe... Uma pausa por enquanto e deixar as crianças serem amigas. Owen. Vamos, filho. Eric, eu sinto muito. Não. Tudo bem. Você é uma boa mãe. Eu entendo. Ei! Quem quer sorvete? Você quer sorvete? Foi uma mudança de rumo pra você. Eu sei. Sabe, eu geralmente amo o seu trabalho. Escuta, eu não sei o que eu tava pensando quando eu... Isso foi muito além do que imaginamos. O quê? Nós adoramos. Posso ser um pouco tendenciosa, mas vi as outras inscrições e cuidei pra você ter o primeiro fim de semana de junho aberto. Mesmo? Na minha opinião, você é a favorita no Festival de Animação da Geórgia. Eu acho que os juízes vão adorar o seu trabalho. Tá certo. Tá certo. Tudo bem. Vamos, Bruce. Oi, Liam. Oi. A cópia digital dos convites do Festival está na sua caixa de entrada. E eu pedi pra imprimirem em um bom papel pra você, tá bom? Obrigada. Ai, caramba, o que houve? Não sei do que tá falando. Com o pai do cachorro. É, moça, o quê? Você me conhece há cinco segundos, mas claro, ele é o cara. Ei, eu tava assistindo. Olha, eu sei que somos ex. Mas eu gosto de pensar que somos amigos. Bons amigos. O que ele fez? Nada. Nada. Quer dizer... Ele é incrível. E então? Então... Eu não posso fazer isso com a Sofia, tá? Eu não posso arriscar, magoá-la. Olha, criamos uma menina resiliente. Amorosa. E inteligente. Aliás, inteligente até demais. Mas eu não acho que é com isso que você tá preocupada, sem ofensa. Eu não sei por que eu tô com tanto medo. Eu sei. Você nunca teve um amor adulto. Eu tô falando sério. Começamos a namorar com quanto? Dezessete anos? Você nunca se sentiu nas nuvens, já adulta. É uma experiência totalmente diferente. Emocionante. E aterrorizante também. E se eu não for boa nisso? Ninguém é bom nisso. Ok. Bom, quer dizer... E se a gente terminar aí... As crianças e o Bruce? É um plano muito ruim. Olha... Não tem como planejar essas coisas. A vida gosta de dar umas marretadas nos melhores planos, mas a Kate Hilli, que eu conheço, pegaria todos os pedacinhos... E os emendaria em uma história ainda muito melhor. Ela vê o que pode ser... Mesmo quando outras pessoas não conseguem. Até porque não é pra isso que te pagam uma nota lá naquele estúdio. É. É, você não é mais o adolescente ansioso que eu conheci. Tá... Que seja... Que seja... É, melhor fazer o que você gosta, porque... Não é sempre que eu consigo falar bonito assim. Tá atrasado. Desculpa. Jogo super sério de peteca. Hoje, temos uma missão super secreta. Adoro missões super secretas. Pega esse convite... E diz pro seu pai que é da minha mãe. Super irmão, você aceita essa missão? Tá bom. Eu não vou. Kate? Sou eu. O que você tá fazendo aqui? Ah... Aqui. É pro meu curta. Eu vou exibir em um festival de animação e... Eu queria que vocês fossem... Eu sei. Você tem dois? O Owen... Acabou de me dar um. Mas eu não... Abortar! Abortar! Nossos filhos. É, eu acho que recusar dois convites fica difícil, né? Legal. Legal. Então, eu vejo você amanhã. Tá. Legal. Ótimo. Legal. Eu te vejo lá? Tá? Pronto. Deixa eu ajeitar aqui. Aí, legal. Isso. Tá lindo? Sim. Você tá linda. Pronto. Obrigada. Obrigado. Bem-vindos ao Festival de Curtas Animados. As indicações deste ano irão concorrer à chance de se candidatarem na categoria Curta Animado do Oscar. Aguardem sentados após a nossa apresentação para uma conversa com os criadores. Aproveitem. Aproveitem. Que você não está a memos do Hollywood terem que a helfen cho sal. Aplausos. Tudo bem. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto